Música Eu quis dizer que você não quis escudar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que me ouvi de errado Que o meu erro foi ver e estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que me ouvi de errado O meu erro foi ver e estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que me ouvi de errado E o meu erro foi ver e estar ao seu lado bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Eu dizia seu nome, não me abandone jamais